Bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez aqui o Carlos Mangioli Vim fazer o videozinho Que eu estou fazendo a instalação de uma De uma antena de rádio PX No 15180 aqui Fiz a instalação, vou mostrar pra vocês a instalação aqui Eu estava enrolado aqui Que o suporte estava com a rosca espanada Eu tive que botar uma rosca nova Coloquei o suporte aqui Uma antena Da aquário 2070 né Botei aqui na calha Aqui No 15180 Aí eu fui e botei também Um Um terra aqui Aterrando a base aqui A base da antena Estou com a mão toda suja Estou cagado de olho aqui Aterrando aqui na base da antena E o cabo normal do rádio Fiz aqui Fiz a instalação do lado aqui da Parte traseira aqui Da boleia Entendeu? Passei a instalação Por baixo Lá por baixo Lá dentro daquela canaleta lá Da cabine ali Essa canaleta branca lá Passei ali por dentro Até lá embaixo Na entrada ali Que tem as tubulações de ar Aí eu subi E joguei ela aqui por baixo Ela saiu aqui de baixo Aí soldei aqui Fiz a solda aqui Do positivo aqui E o negativo Ficou na parte De dentro aqui Agora eu vou parafusar o suporte aqui Passei agora o fio positivo Que eu vou puxar direto da bateria E é um cabo grosso Desse Bom Cabo Cabo reforçado Entendeu? Aí eu vou puxar aqui Tem duas pontas aqui Positivo e negativo Passei por dentro do chassi ali Vou interligar aqui na caixa Diretamente na bateria Aí eu passei aqui agora Deixa eu ver Passei aqui dentro Por trás dessa Da caixa de fusíveis aqui O cabo saiu por baixo Emendei No cabo do Do rádio mesmo Entendeu? Abri aqui para vocês verem Tem aqui O cabo para saindo aqui Fiz a emenda aqui Passei por aqui o positivo Aqui É a O fusível Que vem original no rádio No cabinho Aí daqui a pouco Eu dou continuidade no vídeo Tá? Deixa eu terminar de instalar lá o positivo Daqui a pouco eu volto Voltando aí com o vídeo Aí ó Fez a instalação aqui ó Puxei o fio O fio principal Cabo né? Esse cabo grosso aqui Entendeu? Aí ele vem aqui ó Aqui eu desfiei ele Separo Separo aqui Fio positivo né? Botei o terminal Botei no parafusinho aqui Beleza Aqui Mesma coisa No terminal Isolei direitinho Botei no parafuso aqui No terminal Entendeu? Parafusinho aqui Beleza Aí agora eu vou fazer a instalação do rádio Daqui a pouco eu volto Amigos De volta aí ó Carlos Maggioli Estalei meu radinho aí Só esqueci Deixa eu Fechar aqui ó Estalei o radinho Entendeu? Cobra 148 aí Que tava no meu No meu polo Entendeu? Aqui ó Falta botar o Suporte aqui do PTT Ó Tá em casa Botar o suporte aqui Mas igual eu tava falando pra vocês O Esse rádio aí Ele tava no meu carro Entendeu? Foi reformado Entendeu? Recuperar Restaurado né? E tava no meu carro Fui Botei Tô colocando ele hoje Instalando ele aqui no 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 meu não né? Da empresa aqui Meu 1580 Eu tô dentro da garagem Entendeu? E é distante aqui Com anteninha aqui 20 2070 da aquário Entendeu? Se botar uma Maria Mole Vai pegar longe Nos contentos Entendeu? Dá pra escutar bem aí Os amigos aí ó Eu aterrei a antena Fiz o O fio terra Separado Entendeu? Acoplei na lataria Do caminhão O parafusinho Superbo Pra não ter problema Entendeu? Deixa eu ver Você de novo aí ó A instalação aí Entendeu? É uma antena 2070 Da aquário É fraca É fraca Entendeu? Daí é verdade Mas só que eu Eu quis botar no caminhão Aqui em cima Aqui pra mim fazer o teste Mesmo Entendeu? Fiz a instalação Ó Cravei as Afiação todinha no canto Aqui Aqui eu botei um Um Uma parte aqui Com arrebitado Pra fixar mais o fio Pra não ficar Movendo pra lá e pra cá Entendeu? Aí aqui Não dava pra fazer lá em cima Eu fiz o furo aqui ó E coloquei um Um olhão aqui Com um fio Terra lá de cima Entendeu? Fiz a ligação direitinho Tá funcionando bem Entendeu? Não tem que reclamar Nem sair com ele ainda Tô aqui na garagem Entendeu? Tô na garagem Debaixo Você pode ver aqui ó Próximo a galpão Debaixo do galpão Praticamente ó Entendeu? E aqui tá pegando bem Tá nos contentos aí Aqui Tá distante Entendeu? Tão distante Pegando interferência Porque mesmo Calibrando do rádio Ó lá Os povos estão Deve estar vindo da Da Petrobras Entendeu? Passando próximo ao arco Metropolitano Que tem aqui Em Caxias Entendeu? Aí graças a Deus Tô indo contento Recebendo bem Entendeu? Só quero ver Quando eu sair na rua Se tiver transmitido Parou o vídeo Tô olhando aqui agora Rapaz Tá piscando aqui ó Tem que trocar o disco Trocar o disco Tacógrafo Senão Os homens pegam Mas valeu gente Aí ó Mostrando meu Meu radinho aí Entendeu? Tirei lá do polo Se Deus quiser Mais pra frente Eu vou adquirir Um rádio melhor Pra colocar lá No painel do polo Entendeu? Um abraço Aí pros amigos Mais uma vez Gostou do vídeo Carlos Maggioli Abraço pra todos Equipos aí ó Ó Ó Ó Ó Ó Tipo